Seja bem-vindo você, querido internauta, é o Quanta Besteira aqui no Rizadaria 2011. Durante quatro dias o pessoal vai se cagar de dar risada. Atrações internacionais, as melhores atrações do cenário do humor brasileiro, homenagens. O Quanta Besteira tá cobrindo tudo direto daqui do Rizadaria. Vem com a gente! Vem com a gente! A partir de humor da internet, os melhores sites de humor, os mais acessados pelo UAU. Você senta aqui e escolhe qual que é o site que você vai querer dar uma olhada. O nosso amigo Maurício Ricardo, chais.com, tem do Café com Bobagem. É uma série de vários sites de humor que você pode se divertir a valer com a internet. De graça, meu amigo, vem pra cá! Área de segurança máxima aqui do Rizadaria, a Casa de Vidro, aqui um dos finalistas do campeonato nacional de stand-up comedy organizado pelo Rizadaria. Vão morar! Daqui a pouquinho vão chegar eles, hein? Olha ali, ó! Toda mordomia! Eles vão ficar em banquinhos, eles vão poder dormir um em cima do outro. É este cubículo aqui com internet, uma televisão com DVD que deve passar coisas maravilhosas como o show do Justin Bieber e outras torturas mais. Mas ali tem uma geladeira de devassa pra dar uma acalmadinha nos nervos e pra inspirá-los melhor para as outras etapas do campeonato de stand-up que vai rolar direto daqui do Rizadaria. Casa de Vidro, meu amigo, é o Big Rizadaria Brasil! Rizadaria Brasil! Tá achando que o meu é grande? Olha o tamanho disso aqui, meu amigo! Olha o tamanho desse aqui! Já pensou essa porra espirrando, meu? Quero ver o lenço pra soar isso! Rizadaria Brasil! Rizadaria Brasil! Rizadaria Brasil! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na parte de humor de rádio, os homenageados foram o grupo Sobrinhos do Ataíde. Realmente foi um marco e uma revolução na parte de humor para a rádio. Quadros como Peterson Foca e muitos outros. É isso aí. Vem para cá e confere. Quadros ininterruptos de Os Sobrinhos do Ataíde. Uma curadoria dos gêmeos. Essa daqui é a parte de humor no grafite. Uma novidade do Rizadaria de Sano. E mostra que os grafiteiros também têm uma boa sacada de humor. Outra forma de humor abordada aqui no Rizadaria foi o humor na fotografia. Onde você vai encontrar uma mostra de fotos engraçadas. Os digs tirados exatamente na hora que a merda aconteceu. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E depois de tanto da risada, depois de rodar esse pavilhão da risada enorme. Só dando uma descansadinha, mas é claro, sem perder o bom humor. A gente está aqui na Humorteca. Uma área onde você pode selecionar a sua melhor leitura. E dar uma relaxada, dar uma descansada. Como eu estou fazendo agora. Dá licença. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL